O tamanho da fila de carro, moto, caminhonete para abastecer, olha só. E o sol está torrando. Vamos contar um lance para vocês, chato pra caramba. Por que é que tu uma abasteção, cara? Estrangeiro. Eu acho que até tem cara delícia. O que? O jacaré não comeu eles. Nem as cobre, pelo jeito. Pensa numa capotada. Ah, eu até podia dormir mais. É, mais aí, ó. O sol já aclareou a minha baraca. É bom demais dormir aqui. Olha aí. Tranquilo, sereno. Deu até um arvalhozinho de noite. E agora é hora de acordar. A nossa ideia hoje era colher tudo sem tomar café e pegar a estrada de novo para evitar o calorão no meio-dia. Exemplo de ontem. E quando a gente parar, eu atualizo vocês qual que é a ideia de hoje, diretamente no nosso mapa. E eu achei que não ia ter café. Até que a Letícia pegou a carteira do maridão e disse que o nenê quer comer. E pau. Olha ali, ó. Olha, não é bem comida, né, mano? Mas o nenê tinha vontade de orgurte. É, tinha orgurte. De orgurte, de trident, de rauce. Pensa no nenê enjoado. Mas eu gostei dele já. Ele trouxe uma coquinha para mim. Então... O pai é enjoado. Já declamou que eu não trouxe uma grande. Tu vê como é que pode, né? Ele tá rasgando lá a plata. Vamos rasgar, vamos rasgar. É. Vamos nos despedir da nossa casa aí. Meio contra a vontade. Não tinha gasolina aí no posto. IPF. Então vamos ter que fazer algo como oitenta quilômetros até chegar em Poçadas. Pra tentar bastelar. Ontem eu já fiz uma certa quilometragem. Não sei como é que vai ser. Quem sabe eu chegue lá no mico da gasolina. Mas... Se você ficar na estrada... Aí o Julio busca gasolina pra mim. Quanto cabo de distribuição... Das redes de energia aí. Isso vem lá da represa de Yassiretaque, tá? Pra esse lado aqui. E por que que o cara do gasolina ontem falou... De cobras e jacarés? Porque... Há muito... Uma região como se fosse um pântano assim. Tipo o Pantanal. Meio alagado. E é bem grande. Então com isso os bichos se criam por aqui. Eu já encontrei cobra... Nesse trajeto aqui. De mais de 3 metros. Morta na beira da estrada. E é um bichinho que eu não sou muito amigo. Pedágio do dia. Ó... Caros pagam 100 pesos. Na nossa cotação isso dá menos de 2 reais. E motos não pagam. E nesse posto de controle policial... Da última vez que eu passei aqui pela Argentina... Olha lá os bugios. Os macaquinhos atravessando a rua. Esse morreu. Matou o bugio coitado. Olha ali ó... A família inteira. Matou o coitado bichinho eu acho. Tá agonizando. Enroscado na roda do cara. Parbaridade. Quero ver como é que o cara vai tirar ele lá. E... Onde é que eles foram? Sumiram. Ah não... Lá em cima tá lá ó... Tem um bugio lá. Coitado bichinho tá enroscado lá na roda do cara. Mas a polícia já tá vindo ali pra ajudar. E como eu tava falando aqui... Estamos a 25 quilômetros de poçadas. E aqui nesse posto de controle policial... A última vez que eu passei... A polícia me estorquiu 30 pila aqui. Eles estavam em 3. Era de noite. E eu não tinha visto mais a meia luz da moto... Tinha queimado na estrada, nesse percurso. E aí... Me pararam aqui. Porque a luz tava queimada. Me cobraram a contribuição. Como às vezes... Existe... O chamado aqui. E sobre o bugio... Não morreu lá. Os caras conseguiam tirar ele do carro. E tá voltando pra natureza. Bastante machucado provavelmente, mas... Pelo menos tá tudo certo. E o resto da família tá ali na árvore ainda. E então como... Pra terminar a história... Aqui me cobraram... 30... 30 reais na época. Isso foi antes da pandemia ainda. Fora isso... Nunca me aconteceu. Tchau. 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 Vamos contar um lance para vocês, chato, pra caramba, por que que tu é uma abastecção cara? Estrangeiro, acho que até tem cara terrível Paramos aqui nesse IPF, abastecer, aí a fila estava grande, cada um foi para um lado, eu abasteci e o cabra aqui Aí o frentista que foi abastecer, ele disse que não pode abastecer aqui porque ele é estrangeiro E o frentista que abasteu pra mim, abasteu normal E aí o que que acontece? Pedi pra abastecer a moto dele também, aí já não deu mais certo Porque os frentistas decagem, começaram a brigar com os frentistas de lá e daí tu já viu E a explicação que me deram é que aqui está muito perto da fronteira com o Paraguai Então o preço muda, basicamente assim, para os paraguais não vim abastecer aqui o combustível da Argentina Pelo que eu entendi, a gasolina é meio subsidiada em partes pelo governo, então meio que por isso E daqui vinte e dois quilômetros, como fica mais longe da fronteira aqui de Poçadas Aí tipo já é normal, já abastece, então nós vamos ter que fazer vinte e dois quilômetros pra frente Pra ele conseguir abastecer E aqui não rolou É umas coisas meio estranhas, né? Olá E é uma XR-E? Parecia pelo menos, nem dá pra correr atrás de ninguém, vai trincar o cabeçote Estação de pedágio Bombar Outra bombar E nós vamos passando batido por aqui Olha lá Olha quanta fruta Eu vou meter na contramão mesmo aqui, ó Tem um senhorzinho vendendo alguma coisa aqui, eu tô morando de fome E pensa num capricho, olha só Bom, como é isso? Tudo bem com você? Tem um 10? Bem Ok, ok, ok Cheap Cheap Quanto é? R$200 cada um, se não tem três por 500 R$200, 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 R$200 Ok Para mim? R$200 cada um Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Como o capricho faz a diferença, me chamou a atenção pelo capricho, viram o uniforme, tudo limpinho, o atendimento também, não importa se o cara está dentro de um shopping ou aqui na beira da estrada, viram como o cara me atendeu, cara, espetacular, simples porém fantástico, atendimento fantástico e comprei 6 chipas, é típico daqui e é tipo um pão de queijo, que depois eu mostro para vocês. O Julio já foi abastecer, agora eu acho que vai dar certo e aí a gente já tem algo para comer também. Chegamos em Santana então, olha lá o portal da cidade e o Julio foi lá tentar abastecer, acho que aqui vai dar certo. Paradinha para o café, bar almoço. Como é que está a chipa? Muito bem. Então, essas aqui foram as chipas lá que eu comprei, tem esse modelo que é tipo uma rosca e tem esse aqui que é tipo um tarugo. e pensa um negócio bom. E mais ou menos para vocês contextualizar, é bem parecido com pão de queijo. Então, todas essas 6 chipas aí, deu mil reais. Mil reais? Tá louco? Tá maluco Murado? Então, mil pesos deu menos de 20 reais, essas 6 chipas. Vai matar a fome, tá bom. Deu certo, mas não deu certo. Deu certo, mas deu errado. Tomou no fiote? Duas vezes aqui nesse posto. Santana, gravei o nome da cidade. Conseguiu abastecer pelo menos, mas só gasolina e infínia. A infínia para você entender é tipo, como se fosse a V-Power deles. Tem 98% de octanagem. Isso queima até, se a moto ficar aqui no solo amanhã não tem mais nada dentro do tanque. Tanto que queima. Só que isso aí, o problema é que é bem mais caro que a outra, né? É, deu diferença. Esse tanque aí custou mais que dois tanques praticamente. Quase o dobro. Bom, a Super tá 167 e a Infínia tá 229. É uma diferença. Que tristeza. Vamos lá. Mas no final deu certo, então é o que interessa aproveitar, né? Eu peguei a rosca do carinha lá e experimento vai ser boa. Nós estamos aqui sentados, de repente chega o Bruno aqui, olha aí. Eu sou Bruno. É. Já um grande amigo aqui argentino, já fizemos amizade e até nos presenteou com isso aqui. E ele vai explicar pra vocês melhor que eu o que que é e qual que é a origem desse... É tipo um bolo. É. É Sopa Paraguaya. Sopa Paraguaya, o nome original. Sopa Paraguaya é uma comida de origem paraguayo. Sim. Foi descobrida por accidente entre os anos 1865 e 1870, viste? Wow. A presidenta, a cocinera do presidente, Francisco Solano López, fazendo uma comida com harina de maiz, em um descuido, não sei porquê, se lhe seca a comida. Sim. E queda sólida, viste? Sim. E o presidente caminhando por a cocina agarra uma cuchara e prova isso. Prova e... Que rico isso que é. E é a Sopa Paraguaya, senhor presidente. Ele saiu isso e aí quedou... Históricamente, a Sopa Paraguaya está feita com harina de maiz, queso, cebolla, uevo, leite, aceite de girasol. Wow. Super nutritivo. Só tem coisa boa aí dentro. É coisa boa. Só coisa boa. Graças. Boa viagem. Oh, graças. Buen ano para todos. Graças. Prometi que eu ia atualizar o mapa para vocês. Vamos atualizar que a gente já vai pegar a estrada por aqui. E então... Saímos hoje de manhã, lá de Tuzangô. Já passamos poçadas. E estamos mais ou menos por aqui assim. Aqui, ó. Santana. Exatamente aqui. E agora a gente vai fazer o trajeto até São Pedro. Aqui, ó. Então vamos continuar subindo por aqui na Ruta 12. E quando chegar nessa região de Monte Carlo, vamos pegar a 16 aqui, ó. Provincial. E ir até São Pedro. Aqui, nós vamos ter dois caminhos que a gente vai escolher. Ou a gente continua e sai em Bernardo de Godian. Ou a gente vai sair por esse passo aqui. Que vai sair lá em Paraíso, Santa Catarina. E eu acho que isso é uma novidade para muitos de vocês. Sim. Eu vou botar os pés no Brasil hoje de novo. Se tudo der certo. Mas... Mais para frente eu explico o porquê disso tudo. Eu vou botar os pés no Brasil hoje de novo. Tchau!